Meu nome é Douglas Rodrigues da Silva, eu tenho 13 anos. Nasci em Salgueiro, Pernambuco. Com 3 anos de idade, eu vim pra cá. Venço direto pro Jardim Telesópolis. Eu tava na escola, no dia normal. Aí chegou um professor do Árvore da Vida, que faz da formação humana. Aí ele chegou perguntando quem que tinha interesse em participar do projeto. Tinha ido pro coral. Já faz um tempinho que eu tava no Árvore da Vida. Aí eu vi o professor tocando e nós cantamos uma música, ela é Love of My Life. Aí eu vi que ele tocava muito bem. Aí eu senti o som do teclado e como é que era bom tocar. O estilo que eu busco é o clássico. Aí o compositor que eu me inspiro mais na música clássica é o Franz Liszt. E eu gosto de cantar música, tocar música gospel também. Aí eu não tinha teclado. Aí eu baixei o aplicativo e fui treinando. Aqui, mostra onde tem que apertar as teclas. Aí vai aprendendo. Tipo, quando a pessoa é conhecida pelo passado dela, vai chegar lá. Ó, que é menino de periferia, que você e tal. Então, eu acho. Mas aí quem corre atrás do sonho não tem limitação, não. Aqui, lá no Árvore, tem muitas, muitas, muitas jovens talentosos. E aqui, aqui no Teresópolis também deve ter muita pessoa que é talentosa, tem algum talento. Teve recentemente que a gente cantou com a cantora Aline Calisto, na Sala Minas Gerais. Foi realização, né? Porque nós ensaiamos muito, muito para poder estar realizando aquele espetáculo. Aí foi uma sensação de trabalho feito. Meu sonho é estudar piano, boa faculdade e tocar na orquestra. Boa, famosa. Fazendo piano solo. Quando eu estou tocando, esquece dos problemas. Eu só penso naquilo lá que eu estou fazendo. A música tem esse poder de envolver as pessoas. A música tem esse poder de envolver as pessoas.